E é cada vez maior a procura por condomínios que tenham infraestrutura completa de lazer. E esse é o conceito do condomínio Santana Espaço e Vida. E a procura realmente é muito grande, né, Fábio? A procura realmente é muito grande. A gente projetou, fez todo o projeto em cima desse espaço lazer e verde. Só pra ter uma ideia, é um terreno de quase 6 mil metros com duas torres. Só com a implantação de duas torres, quer dizer, é muita área de lazer. Primeiro, localização. Depois a gente conta um pouquinho. Localização, gente, você tem próximo a Caetano Álvares, Conselheiro Moreira de Barros, Voluntários da Pátria, Direitos Humanos, toda a vizinhança ali de Santana. É cercado por essas avenidas, tá bem ali naquele principal ponto de Santana. Isso, com supermercados, com bancos, comércio, toda a infraestrutura pro seu dia a dia e também muito lazer, né? São apartamentos de três dormitórios, sendo uma suíte, sala com terraço e são duas vagas de garagem. Duas vagas de garagem no subsolo. E agora sim, vamos falar desse lazer. O projeto prevê, só pra ter uma ideia, piscina, adulto e infantil, quadra, solário, playground, sala de ginástica, salão pra festas, adulto e infantil, salão de jogos, sauna e dois quiosques. Dois quiosques com churrasqueiras. É pra família curtir mesmo, né? É bastante lazer. E a entrega prevista pra quando, Fábio? Entrega pra agosto, próximo mês de agosto de 2002. Olha só, hein? Então é pra se programar mesmo. Financiamento direto com o incorporador ou então bancário em até 15 anos. E só pra ter uma ideia, preços a partir de quanto? 99 mil, tem que correr, hein? E você pode utilizar o fundo de garantia na Chaves. Vendas Lopes 3067-0000 e incorporação e construção Company. Visite o decorado, Avenida Duguacá 887, Condomínio Santana, Espaço e Vida, pra você.